Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar aqui dos benefícios desse tomate aí para o câncer de próstata e outros cânceres também. O câncer de próstata é a segunda maior causa de morte por câncer. O segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, atrasa apenas do câncer de pele. A próstata é uma glândula que só um homem possui e fica logo abaixo da bexiga na frente do reto. É um órgão pequeno com o formato de uma maçã e a próstata que é responsável pela produção de parte do sêmen e parte do tubo pelo qual a urina é eliminada. E Amélia, como é que o tomate tem relação com a próstata? O tomate, gente, é um alimento que contém muitas vitaminas. Mas hoje nós vamos falar do licopeno que está dentro do tomate, que é uma substância antioxidante e ela está muito ligada à diminuição do índice do câncer de próstata e também do câncer de pulmão. Vocês sabiam? Existem aí estudos e vários estudos sobre o licopeno e a sua relação com o câncer. Eu deixo aqui no link abaixo alguns estudos científicos, de revistas conceituadas, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. A cor vermelha, vamos aqui, a cor vermelha aqui do tomate, que tem uma razão aí da quantidade de licopeno. Quanto mais vermelho, mais licopeno possui. O nosso organismo não fabrica o licopeno, por isso que é necessário a gente obter através da alimentação. E Amélia, o que é que o licopeno faz exatamente? O nosso organismo produz vários radicais livres que devem ser eliminados, por reações metabólicas, pela poluição. A gente produz muitos radicais livres e eles devem ser eliminados, pois eles podem causar várias lesões e doenças, inclusive o câncer. E para combater ou eliminar esses radicais livres, nós precisamos de antioxidantes. E o licopeno, ele é um antioxidante poderoso. Ele retira e neutraliza os radicais livres que causam o envelhecimento precoce. Inclusive, não só o envelhecimento, mas as doenças, o câncer de próstata. E o licopeno do tomate, ele neutraliza ainda esses radicais livres e nos deixa imune contra vários tipos de doenças. Tanto o tomate, in natura, como seus derivados, que é a massa de tomate, suco de tomate, eles são muito saudáveis. E sabia que a biodisponibilidade desse licopeno, como o organismo absorve esse licopeno, ela é aumentada com o cozimento, cozinhando o tomate. Por isso, o tomate feito em preparos cozidos se torna muito mais interessante. Existem tomates vermelhos, amarelos, meio alaranjados, e toda essa cor depende da quantidade de carotenoides, depende da quantidade de licopeno presente em cada tipo de tomate. Quanto mais maduro e vermelho o tomate, mais licopeno ela possui. Quanto mais licopeno nós estivermos ingerindo, menor a chance da gente envelhecer e também de desenvolver o câncer, tanto de próstata como o câncer de pulmão. Olha só que maravilha, né? E também eu vou citar aí uma outra boa notícia do tomate. O consumo de tomates e os seus derivados, ela está associada a uma redução do risco de doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio, doenças coronarianas, né? Que são as aterosclerose, aterosclerose, porque o tomate faz com que abaixe o colesterol ruim. Esse fato aí, gente, ainda carece de muitos estudos, né? Mas já é uma evidência científica. E aí, ficou com vontade de plantar tomates assim, orgânicos? Os tomates, na verdade, é um alimento com maior teor de agrotóxicos, né? Porque os agricultores, eles precisam tacar bastante agrotóxicos, né? Venenos aí, para matar várias pragas que vêm dos tomates, certo? Então, é hiper interessante aí você optar, né? Por uma versão orgânica desses tomates. E aí, quem se interessou aí pelo estudo, né? Eu vou deixar aí no link abaixo, os estudos científicos, tá? E compartilhe com os amigos, principalmente aí os homens acima de 40 anos. Pois a prevenção, gente, é o melhor remédio que existe. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!